Eu sei que eu sinto sua falta Será que você sente a minha? E cada dia eu morro pouco Me sufoca, me machuca, me domina Agora talvez seja tarde E eu sei que é tudo culpa minha É que eu penso em você toda noite Em cada esquina é muito foda É todo dia Eu não vou mentir para você que está tudo bem Vou seguindo esperando você me ligar Você sabe que sabe sentar como ninguém Você sabe me deixar completamente sem ar Eu só aguento até o efeito da droga passar Depois disso eu sinto o meu mundo desabar Me desculpe, eu tava com medo de perder você Eu me rendo, mas me diga quando você vai voltar Todas são iguais, não sabem quem eu sou Correndo atrás, me deixem por favor Elas me dizem o que eu quero ouvir Só pra poder levar um pedaço de mim Elas sabem que eu enlouqueço e até conceder Mas eu nunca tive ninguém assim como você Nunca tive, não, não Assim como você Nunca tive, não, 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 não Eu sei que eu sinto sua falta Será que você sente a minha? E cada dia eu morro um pouco Me sufoca, me machuca, me domina Agora talvez seja tarde E eu sei que é tudo culpa minha É que eu penso em você toda noite Em cada esquina É muito foda É todo dia E eu sei que eu penso em você